Eu tenho que guardar minha alma imortal E prepará-la para entrar no reino celestial Pra isto eu fazer, meu Deus, vem me ajudar A teu serviço, sim, meu ser, te quero consagrar Teu filho quero ser de todo coração E para sempre obter tua eterna proteção Ajuda-me a velar da fama e firmar bem Pois em ti posso confiar E descansar também E descansar também